Que Sejam Tuas Minhas Mãos Para Ajudar Que Seja Tua Minha Voz Para Acalmar Que Seja Teu Meu Coração Para Sentir A Dor De Quem Está Ao Meu Lado Que Os Meus Pés Sejam Teus A Me Guiar Que Meu Olhar Reflita O Teu Para Acurar Que Seja Teu Meu Amor A Me Doar E O Meu Ombro Seja Teu A Amparar Senhor Preciso Te Ver Em Mi Preciso Te Ver Aqui Viver O Evangelho Viver O Evangelho É Bem Mais Que Apenas Uma Só Palavra Viver O Evangelho É Bem Mais Que Apenas Uma Só Palavra Viver O Evangelho É Bem Mais Que Seja Teu Minha Que Meu Olhar Reflita O Teu Para Acurar Viver O Evangelho É Bem Mais Que Seja Teu Minha Que Seja Teu Minha Amor A Me Doar Que O Meu Ombro Seja Teu Minha Amor A Me Doar Que O Meu Ombro Seja Teu Minha Amor A Amparar Que O Meu Ombro Seja Teu Minha Amor A Me Doar Que O Meu Ombro Seja Teu Minha Amor A Me Doar Que O müsste Com Uma Só Palavra Senhor Preciso Te Ver Se eu Tiver A Vós De Homens E De anjos Se Eu Profetizar E Conhecer Mistérios Se A Minha Fé For Capaz De mover montanhas nada serei se não tiver amor Se eu tiver a voz de homens e de anjos Se eu profetizar e conhecer mistérios Se a minha fé for capaz de mover montanhas Nada serei se não tiver amor Preciso te ver em mim Preciso te ter aqui Viver o Evangelho é bem mais que apenas uma só palavra Senhor Senhor Preciso te ver em mim Preciso te ter aqui Viver o Evangelho é bem mais que apenas uma só palavra Senhor Preciso te ver em mim Viver o Evangelho é bem mais que apenas uma só palavra Viver o Evangelho é bem mais que apenas uma só palavra Senhor 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 Senhor